Fala galera, empresário jogador de futebol aqui, o intermediário Pedro Ivo, intermediário CBF. Eu vou falar com vocês aqui, outras formas de ganhar dinheiro no futebol. Muita gente não consegue ser empresário logo de cara, não consegue ser intermediário logo de cara, porque muitas vezes, às vezes para você dar um passo maior, você precisa realmente gastar um pouco de dinheiro. Tem alguns vídeos aí falando como você não entra no futebol, em algumas formas sem ganhar dinheiro, mas só de você estar assistindo esse vídeo aqui, está mostrando que você está querendo se qualificar, que você está querendo saber alguma coisa, saber se você tem esse perfil. Muitas vezes você pode ganhar dinheiro no futebol, enquanto você tenta ser empresário jogador de futebol. Eu vou falar para vocês que tem um jeito muito interessante, e se vocês quiserem saber, antes disso aí, antes de eu falar para vocês, se inscreva aqui no canal, faz essa ajuda aí, me dá essa ajuda aí, porque o YouTube precisa dessas comentários, dessas coisas, escreve aqui, se você ganha dinheiro de outra forma no futebol, ativa o sininho aí para você receber os outros vídeos meus. Então, eu tenho visto muita gente que procura como ganhar dinheiro no futebol, ou então acha que é só ser empresário de jogador de futebol que ganha dinheiro, mas é questão de vídeos. Eu estou vendo que é uma coisa que muita gente precisa ainda. Tem muita gente que hoje, a maioria não contrata por vídeo, mas o vídeo ainda serve e vai durar muito tempo, que é o DVD, aquele link, as coisas que as pessoas pedem. Tem até o que faz os vídeos para mim, o Fernando da Quality, eu conversei muito com ele sobre isso esses dias, eu até falei para ele, Fernando, por que você não faz um curso aí, por que você não dá umas dicas de edição, explica para as pessoas, uma forma que até o próprio jogador consegue fazer esses vídeos inicialmente, sem muita produção, mas pelo menos ele mostra, porque nem todo mundo tem o dinheiro para ficar fazendo os vídeos, duas, três vezes no ano, porque um vídeo aí é R$ 400, R$ 300, um vídeo que começa uma qualidade boa já, igual o do Fernando. Então, dependendo de quantidade de jogos, custa até mais, vai ficando mais caro. Então, essa parte de edição de vídeo, ainda exige, ainda falta muita mão de obra, falta muita gente para fazer, e um vídeo custa R$ 300. Imagina se você fizer um, dois vídeos todo dia, se você ficar bom nisso, você consegue captar os amigos que jogam, é tipo assim, se você é um cara que já é do futebol, e você está querendo ganhar dinheiro com futebol, tipo assim, você tentou ser jogador de futebol, está tentando ser jogador de futebol, gosta da... Porque muita gente me procura aqui, que é jogador de futebol, que pensa em ser empresário, se não der certo como jogador de futebol. Ou tem outras pessoas que estão batalhando, achou alguém que é bom de bola e vive nessas beiras de campo, essas coisas. Esse é o perfil das pessoas que querem ser empresário de jogador de futebol. Então, você já conhece muita gente. Imagina se você aprende a editar. Você começa a economizar, e não é difícil, eu já estou avisando para vocês. Agora, fazer um vídeo de boa qualidade, aí você precisa fazer uns cursos mais complexos. Mas para você fazer uma coisa básica, para a gente ter um pouco de noção, quais as características do atleta, o que o jogador tem de qualidade, se é aquilo que a gente está procurando, se é aquilo que o clube está procurando, você mesmo vai conseguir fazer, você mesmo vai cortar. Você que é pai, você que é empresário, que está tentando ser empresário, você que está ajudando alguém. Então, dá para você começar a fazer isso. Se você for jogador de futebol, se ainda estiver jogando, dá para você fazer para os seus colegas. Imagina, você começar a fazer um material, mais ou menos, você ganha R$200, em vez deles pagarem. Então, é melhor você fazer do que não fazer. E se for muito ruim, é melhor você ter aquele ali que é ruim, do que não ter nenhum. É melhor você ter um lance. Então, se você tiver esses lances todos cortados, tudo feito certinho, aí você começa a aprender a marcar você mesmo, você começa a aprender a marcar seus amigos, você faz uma arte para o começo, com o nome, as características, sem muita firula também. Ninguém fica vendo essas firulas aí, não. Quem quer contratar não vê as firulas. Quem vê, só vê um pouquinho das características, depois quer ver os jogos inteiros. Corre atrás, vai aqui, procura os jogos, procura uma coisa, procura outra. Entendeu? Então, é um jeito de você ganhar dinheiro. Não fica aí parado. Não fica aí parado, achando que é só para quem tem dinheiro. Então, imagina, você começa a ganhar aí. Você consegue, na hora que você pegar a manha dos cortes, dos negócios, você consegue fazer aí, se você tiver demandas, consegue fazer no mínimo uns três vídeos por dia. Imagina você cobrar aí R$300, R$400, é R$1.000 todo dia, é muito dinheiro. Você está entendendo? É uma coisa que depende só de você. Muita gente edita no celular ainda, depois dá um tempo, compra um computadorzinho, vai fazendo, ou então financia um computador. Você tem que arriscar, você tem que estudar, não adianta. Imagina você começar a fazer aí, pelo menos, olha só, um cálculo básico. E você fizer R$200 todo dia, você fizer um vídeo de R$200 todos os dias para uma pessoa. Então, você calcula, às vezes tem dia que você dá conta de fazer três, e tem dia que você não vai dar conta de fazer nenhum. Então, se você fizer três, é R$600 por semana. Mais de R$2.000, é o dobro do salário mínimo no Brasil hoje. E não tem quem, tem muitas empresas que tem muita demanda e não tem as pessoas para editar. Então, é uma coisa que você não der certo de futebol, você pode virar editor de vídeo. Isso aí não vai acabar tão cedo. Aí você começa a se qualificar melhor, você começa a buscar outras coisas, entendeu? Então, é um jeito muito interessante. E tem outras formas aí. Essa forma de... Eu estava precisando falar isso com vocês, estava precisando informar isso. E não é difícil. Então, se você gostou dessa ideia, se você gostou disso aí, escreve aqui embaixo o que você acha. Eu passo o contato do Fernando para vocês. Entendeu? Se vocês quiserem mesmo, fala assim para mim que eu falo para o Fernando, que é uma coisa boa para vocês dão conta de investir num conteúdo, num curso que ele vai fazer online, alguma coisa. Ele não estava pensando nisso, mas é uma coisa muito interessante e não é difícil. Entendeu? Então, está jóia. Muito obrigado aí.